Fala, galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando. Morning Call e Morning Call, membros B3 já no ar. Vídeos mais curtinhos hoje, afinal, o último pregão do ano, mas vale a pena dar uma conferida. Se você não é membro do canal, lembre-se que você pode virar menos de R$1,00 por dia, menos de R$20,00 por mês. De graça, hein, galera? Pelo amor de Deus, hein? Depois da viata a gente começa aqui com o nosso análises gráficas, hein? Comigo. Vamos lá, então, o IBR 3018. Fechamento, tá? São R$852 milhões de alugadas. Volta um pouquinho de pressão de vem, nem oi, que ontem, milagrosamente, no último instante ali, recuperou. Ainda ficou dando umas pancadas lá no 0,19. Fecha no 0,0. Semana ainda de prejuízo, de R$0,00. Era pra estar no 0,19. Coisinha ali que deu um boom de alta no papo da recuperação judicial. Devolveu, foi tudo, hein? E o grupamento vem aí, hein? O grupamento vem aí, hein? Ó, IRB 0,94, são R$374 milhões de alugadas. Um pouquinho de acréscimo, mas irrisório perto do acréscimo da oi ali. Tá 6,82%. Semana positiva, já falamos sobre isso lá no fechamento diário de ontem. E olha que bonito, engolfo de alta, hein? De olho em IRB, hein? Parece que ela tá fazendo um piso aqui, tá? Atenção pra ir vizinho, hein? Atenção, tá? Olha, Gafis é o destaque de alto, né? R$8 milhões de alugadas, cresce um pouquinho de pressão. A galera quer especular um pouco na venda. E o preço médio dos vendidos vai ficando pra trás, hein? Olha lá, fechamento no R$8,09. Tem vendido lá no R$6,42, hein? E tem algum ativo que tá perigando aí fazer um tipo de pressão, pressão a la short squeeze que não existe no Brasil, que fique bem claro, tá? Mas que possa desativar aqui, ou melhor, ativar alguns gatilhos de stop de vendidos e gerar um pouquinho mais de demanda. Essa é a Gafis, hein? Que dá aquela alta milagrosa de 28,62% no dia de ontem, somando 29% no semanal. Engolfo de alta no mensal com 30,91%. E se segurar essa alta no dia de hoje, o que eu mesmo acho difícil, vai fechar um baita mês significativo aqui pra uma Gafis, hein? Que obviamente não significa que esse mês fechando dessa maneira não venha correção no mês que vem. Óbvio, tá? Mas atenção, a gente falou de Gafis no dia de ontem. Excelente alta aí pra quem é acionista de Gafis, a ver o ativo, sei lá, dos R$5,45 pra buscar aqui R$8,09, né? Imagina o cara que trabalhou posição. E a dica que eu dou é, você que trabalhou posição, se eu fosse você hoje, em Gafis especialmente, eu protegeria essa última posição aberta, pelo menos, tá? Mas enfim, também não vou ficar dando recomendações aqui, nem posso, tá bom? Não é recomendação. Então tome cuidado aqui pra não ficar chateado com possíveis correções, porque o ativo ainda segue uma tendência de baixa no gráfico semanal, tá? MRV lá no 7,5, são R$51,6 milhões alugadas em recuo. MRV pra mim é tranqueira, tá? Mas aí faz uma alta bacana também no dia de ontem, R$5,78. Não ajuda muito o gráfico mensal, ainda perde patamar. Gráfico semanal aponta pro alto. Uma semana de 3,72% de queda. Atenção pra uma MRV. Só isso. Tá no fundo do poço. Quer comprar? Boa sorte. Eu não compraria. Pelo amor de Deus, no setor de construção e incorporação, prefiro ficar na tranqueira da Gafis esperando, tá? AMER3, 9,72, são R$62,7 milhões. Fizemos vídeo sobre varejo ontem. E o principal desse vídeo foi a Americanas, que sobe 6,11% no dia de ontem. Vai separando um candlezão mensal. Pra mais informações sobre a Americanas, dê uma olhada no vídeo de ontem. Tranquilo aqui, hein? AMER3 aí, uma semana bonita, positiva ali, 5,88. Deixando o 8,98 pra trás. Lá vem o 17,25. AMER3 aqui da derrocada, hein? Atenção pra bichinha da AMER3, hein? Ó, Magalu no 2,69 também é destaque, mas alugadas aqui sofrem um belo acréscimo, né? Sobe 6,75, foi o destaque do grande varejo, mas não conseguiu superar o 2,70. Tá bom? Acho que vale a pena lembrar disso. Então, 516 milhões de volume, Magaluzinho aí, subindo, hein? Subindo, hein, galera? Ó, Natura no 11,45, com acréscimo de alugadas também. Inclusive, níveis perigosos, eu diria. Tem Natura aqui, ó. NTCO3, 7,21% de alta. Gráfico mensal aqui fica 2,22 de queda. O ativo realmente parece reagir um pouco, mas enquanto não superar o 14,44 e se sustentar lá em cima, acho que não faz sentido comprar nessa tendência de baixo. Tomem cuidado com o Natura. Claro que nós gostamos de antecipar movimentos, mas se for pra comprar algo com a faca caindo, prefiro o grande varejo, tá? BRFS 3 é destaque do dia de ontem aqui pra Ibov. 7,76 com 46 milhões de alugadas. BRFS 3, 7,93%. Gráfico mensal ainda no fundo do poço. Bela alta no dia de ontem, né? Leva uma semana pro positivo. Mas o Marfrig é o grande destaque, né? Apesar da semana da BRF virar pro positivo. Isso usa a área de membros, a gente aborda mais aqui no aberto no canal BIF3. Trigoríficos a gente olha um pouquinho mais lá na área de membros, como o Marfrigzinho aí, JBS também. Beleza? Olha, show 3, 2,35. Foi esse ativo aqui que morreu, né? Basicamente, né? Uma vez, muito animado ali com boas altas. Deu uma morrida aqui nos últimos tempos. Bateu R$2,00. Eu nem tinha visto, hein? Aí fez uma bela semana de alta na última semana, 19%. Agora carrega 6% de queda com 8,56 de deságio no dia de ontem. Pancadinha de baixa, né, galera? E a gente tem aqui uma LTB, né? Muito bem estruturada aqui. Inclusive, vou até reajustar isso daqui, ó. LTBzinha que faz mais sentido no gráfico semanal. Um pouquinho mais longo prazo. O resto a gente pode até apagar, inclusive, né? Tira esse tiroteio aqui. Início de baixa pra show 3. Gráfico mensal também fica mais levemente apontado pro alto. Se desse um upside hoje, colaboraria um pouco pra esse padrão, tá? Vale no 88,99 com acréscimo de alugadas. Foi uma correçãozinha de leve e risória, né, galera? Vale 3D Corrigi no 0,22. Não desperdiça semana ainda de 3,09%. O gráfico diário deixa meio que apontado pra um repique, né? Tome um pouco de cuidado com o Vale. A gente acompanha no fechamento, tá? GGBR lá no 29,45. São 72 milhões. Também uma quedinha, né? Tivemos aqui, acho que, duas quedas e duas altas. Esse setor de minério e siderurgia, né? GGBR 0,44. Pendurou nos nossos queridos 30 reais, né? Pode ver que foi região de defesa. E parou por lá, tá? LTAzinha, região de suporte. Parece que o ativo aí tá vingando pra uma nova alta. Semana positiva de qualquer maneira. GGBR é favorita de muitos. Mas eu ainda iria de uso em Minas hoje em dia, tá? Carrefour e qual que é o último? Petrobras, né? Carrefour aqui com decréscimo de alugadas, decréscimo de cotação também. E Petrobras também, decréscimo de alugadas e decréscimo de cotação, tá? Olha, Carrefour é o ativo que nunca me desce, né? Acho que de varejo e consumo não é o ativo a se comprar agora. Apesar que você tá bem numa baixa aqui, talvez uma pernada de alta te motive. Mas, será que vale a pena? Já falei, prefiro outros ativos. A própria Lojas Renner, por exemplo, tá? Petrobras 1.23, bate lá no 25.35. Petrobras, hein? Você tem 3R, você tem Recôncavo, você tem Prio, você tem Menalta, Eneva e Petrobras. Vai comprar Petrobras? Pense bem, hein? Ingerências aqui podem e devem ocorrer. Troca de política. Toma cuidado com Petrobras, tá, galera? Nosso mercadinho já vai abrindo, hein? Vamos ver se a gente pega algum tipo de operação aqui de mini índice e mini dólar lá da plataforma de day trading. Gap de baixa, por enquanto, aqui no índice, de leve. Gap de alta, de leve, no dólar. Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta e vem comigo. Lembrando que você pode virar membro aqui do canal no botão Seja Membro aqui abaixo. Ou se você não tiver cartão de crédito pela plataforma da Hotmart, pois eu espelhei a área de membros aqui do YouTube. Você também pode participar da plataforma de day trading, com o curso completo lá dentro. E você tem análises de áreas pré e pós-mercado, de mini índice e mini dólar. E claro, se o seu foco é longo prazo, criação de patrimônio, curso de B3 e curso cripto, para você navegar nesses dois mundos focados em criação patrimonial, aqui na descrição. Aproveita, vem comigo. Beep, 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 beep.